Fala pessoal, tudo bem? Informação de agora, então, última hora. Quando é última hora, vocês sabem que é o plantão Tretes, né? O Atlético terá Zé Vitor para 2024. O jogador será jogador do Furacão após o estadual. O que isso quer dizer? É que amanhã ele ainda entra em campo como jogador do Maringá. Mas a partir de semana que vem, Zé Vitor fará todos os exames médicos, já passará por todos os trâmites como jogador do Atlético, tá? A informação foi trazida com exclusividade para o canal Três Pontos, pelo meu parceiro, meu querido Tiago Marquezine, confirmado pela Tretes. E agora sim, agora o Atlético tende a procurar somente mais um ponta nessa janela. Mas, contudo, porém, entretanto, difícil. Já temos a informação que realmente a diretoria deve priorizar essa função, priorizar trazer um ponta vindo de fora, um brasileiro jogando fora, na janela do meio do ano. Nesse exato momento, o Atlético fecha com o Zé Vitor e somente aguarda os próximos passos para que a gente possa anunciar o jogador de maneira oficial. Tá certo? Tamo junto!